Música Vamos falar primeiro dos educadores Os educadores eram atrasados e a professora ganhava menos da metade de um salário mínimo Que fez ele, baixou um decreto Que na educação ninguém podia ganhar menos do que um salário mínimo, acrescido de 20% E comecei a dar curso de capacitação para os meus educadores E dizia a eles, a medida que vocês forem capacitando o salário que vocês vai crescendo Para que? Para mim ter professores competentes para poder criar uma nação competente